Só 1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão tá conseguindo comentar de olhos fechados a palavra gatinho. Será que você consegue? Tentem aí nos comentários. Oié Carol Náticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey lógico Carol. E no vídeo de hoje eu vim tá ensinando pra vocês como que vocês vão tá ganhando Robux grátis no Roblox. É um aplicativo muito legal gente, que ele é novo né, e que ele funciona. Então já vão deixando muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, por favorzinho, que a gente tá muito perto dos 300 mil inscritos que é o meu sonho. E agora bora pro vídeo. E Carol Náticos, se vocês quiserem jogar Roblox junto comigo, depois desse vídeo, é só vocês entrarem na descrição do vídeo. E daí vai ter o link da minha conta no Roblox, que o nome é Princess Carol UFC. Daí vocês sigam tá, pra gente poder jogar juntos. Mas então né Carol Náticos, o nome do aplicativo que a gente vai tá usando é CashZine tá. O link dele eu vou tá deixando no comentário fixado desse vídeo, que é o primeiro comentário que aparece assim, que abre os comentários. Tá bom gente? E lembrando que funciona tanto pra celular quanto pra tablet, mas só funciona no Android, tá gente? Porque eu tenho o iPad né, que é iPhone, e não aparece esse aplicativo, tá gente? Mas enfim, então vocês vão instalar, agora a gente vai tá abrindo. E gente, vocês tão escutando no fundo do vídeo um barulhinho de chuva, porque que tá chovendo. Eu acho muito satisfatório né, caso vocês estejam ouvindo. Não sei se o celular vai captar o som. Mas enfim né gente, é basicamente o que vocês vão tá fazendo. Assim que vocês entrarem, vocês vão clicar aqui embaixo em minha conta, e vocês vão ter que fazer login, tá? Então eu vou tá desconectando da minha conta, pra mostrar pra vocês como que aparece pra vocês. É que eu já tô logada na minha conta, mas eu vou desconectar pra mostrar direitinho, tá? Pronto gente, vai aparecer assim. Vocês vão clicar aqui em login, onde eu circulei pra vocês, né, com o meu pincel. Eu vou até mudar a cor, eu vou pôr um amarelo gente, que é mais chamativo eu acho né. E agora vocês vão clicar em continuar com o Google, e vocês vão escolher uma conta do Google, que já tem logado aí no seu celular ou tablet. E gente, fiquem tranquilos que esse aplicativo aqui, ele é muito seguro, de verdade gente. Se eu tô testando né, no meu celular, é porque é seguro né. Enfim né gente, já fiz o meu login aqui né gente. Olha só, coloquei meu nome né, meu apelido, Carolzinha. Ai ai, ok né, meu apelido no diminutivo. Bem soft né gente. Não, pera, essa é a minha outra conta, minha secundária desse aplicativo, entrei errado. Gente, voltou na certa. Mas enfim, daí é assim que faz login, vocês viram que dá pra criar várias contas né gente. Então vocês podem baixar em vários celulares né, no celular da sua família né gente. Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu vô, sua vã, enfim, todo mundo tá. E agora eu vou ensinar como ganhar muitos pontos né gente, que a gente tem que juntar pontos pra trocar por Robux né. E daí a gente vai estar trocando por um gift card tá gente, pra gente poder ter os nossos Robux tá. Fica até o final que eu vou ensinar direitinho tá gente, com bastante paciência. Gente, então, assim que você entrar na hora, você já tem que clicar aqui ó, em Digite Código do Convite. E esse aplicativo tem bastante gente, bastante mesmo né, propaganda, mas vocês não liguem pra isso tá gente. E bom, então, daí vai ter aqui pra vocês porem um código. Então gente, põe em esse código aqui, que tá aqui, que foi o que eu coloquei, que ele é muito bom gente. Ele dá 8 mil moedas, você só pode usar um código, você só pode usar uma vez e é na hora que baixa o aplicativo. Então põe em ele, que ele é muito bom. Tem que pôr né, que senão você vai começar como né, com 0 pontos daí né, tem que pôr ele pra gente conseguir 8 mil pontos gente. Porque a cada 20 mil pontos né, que a gente consegue, a gente converte pra 1 real de um gift card. Né gente, então só pôr no código já consegue 8 mil, é bem facinho de juntar os pontos aqui gente. Vocês podem ver que eu tô com 738 mil, eu tô juntando né gente, pontos. Mas enfim né gente, isso em um dia que eu instalei o aplicativo, um dia tá gente. E eu divulguei pra alguns amigos, bem pouquinho. É, agora vocês vão clicar aqui em página inicial tá gente. E se vocês gostarem de livros de romance, eles tem ó, livros de romance pra vocês lerem, eu não gosto. Mas se vocês gostarem, vocês podem ler tá. E eu vou mostrar agora como retira. Você vai clicar aqui em saque. Meu senhor amado gente, toda hora fica aparecendo né, anúncio gente. Mas o que a gente não faz né, pra conseguir robux grátis né gente. Enfim né. Daí aqui tem gift card de 30, que eu já posso resgatar o meu se quiser. Tem de 50 e o de 150 gente. É muito bom. Daí vocês quando conseguirem juntar né, vocês falam pros seus pais responsáveis. Enfim né gente, pra eles estarem retirando pra vocês tá gente. Então esse foi o vídeo, muito obrigada por assistirem até o final Carol Náticos. Beijinho de luz, uma ótima semana e tchau tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixa muito like.